E eu acho que quando a gente traz esse debate para o município, para a Câmara dos Vereadores, muitas vezes o pessoal acha que a gente está jogando para a plateia, porque o vereador, o prefeito em si não tem, digamos, a competência da segurança pública de acordo com a Constituição. Essa é uma competência que, de acordo com a Constituição, ela é do Estado. Mas quando nós analisamos dessa forma, pelo menos eu me sinto muito de mãos atadas, eu fico envergonhado quando a população vem falar comigo, vem me cobrar, o que você pode fazer, o que vocês estão fazendo pela segurança do município. Eu não posso jamais dizer isso, que isso é papel do Estado. Nós, como representantes públicos, políticos de Niterói, nós estamos atentos aos chamados da população, temos que estar sempre ouvindo o que a população tem de reclamações, e eu também vivo esse problema diariamente. Também me sinto com medo. Esses dias eu fui com os amigos, antes do recesso, celebrar o final do primeiro período do recesso, aliás, antes do recesso, e no dia que eu estava ali tomando um chope no Jardim Caraí, eu vi um tiroteio, um tiroteio que a menina foi baleada por um vagabundo. O que eu vi ali, naquele momento, foi a guarda, que ela veio desarmada para socorrer, só que não pode fazer nada. E aí vem um carro com mais dois vagabundos, fugiram com o outro cara, não conseguiram pegar, depois eu acho que até pegaram o marginal, e a guarda não pôde fazer nada, desarmada. Eu acho que a guarda já deveria ser armada há muito tempo. A guarda deveria ser, sim, um órgão de segurança pública. Já que, por enquanto, ainda não é, nós temos a Lei 13.022, que ela coloca a guarda como um órgão de auxílio à segurança pública, porque, por que não, ela fazer essa ostensividade em auxílio aos demais órgãos que, muitas vezes, não conseguem dar esse pronto atendimento, ainda mais com o Estado falido como a gente está. Eu acho que não tem a melhor alternativa ao alcance do município, e eu acho que, como bem destacou o presidente Bagueira, o município, os representantes que têm aqui, são os melhores para poder dizer, para a questão da segurança, para o governador, quem está realmente precisando, onde está precisando de segurança, do que qualquer outro representante político, do que um deputado estadual. Então, eu acho que isso já deveria ter sido implementado no nosso município, até porque o policiamento ostensivo, no caso da guarda, não seria um policiamento de subir morro para pegar droga, seria para combater os pequenos delitos, dar essa sensação de tranquilidade que hoje não tem no nosso município. Hoje nós saímos às ruas e não vemos policiais, se eu vejo um guarda, eu já me sinto mais seguro, mesmo ele estando desarmado, imagina se ele está armado. Então, falar que não podemos investir em ostensividade, isso, pelo amor de Deus, né? Dizer que isso é um fracasso de segurança pública, eu quero ver falar isso se você andar de madrugada na rua e, de repente, vem um vagabundo e botar a arma no teu vidro do teu carro. Se você vai pensar que, realmente, a ostensividade não é necessária. A ostensividade não necessária, eu acho que no prisma que o pessoal e a esquerda enxerga, é a ostensividade de subir morro para combater traficantes, porque eles são a favor de legalização das drogas. Agora, se você está andando de madrugada e aí, de repente, vem um bandido para cometer um estupro, olha, eu tenho certeza que a pessoa vai se sentir muito feliz ao ver um guarda municipal, mesmo que esteja desarmado naquele momento, porque sabe que ele vai poder fazer alguma coisa, evitar um estupro ou qualquer outro tipo de crime. O problema da esquerda, o problema do pessoal com relação à questão da ostensividade, o problema da segurança pública, dizer que o modelo é falido, o modelo de segurança é falido, a gente nunca viu esse modelo que eles querem implantar. Eu sempre falo isso, me diz onde que tem esse projeto de vocês. Eu quero saber em qual país que vocês já viram isso. Fala de legalização de drogas. Legalização de drogas não é uma coisa tão simples como o nosso país. Legalização de drogas aqui, nós não somos um país de primeiro mundo, nós temos uma cultura em que o bandido está infiltrado há anos, já nas comunidades, nas favelas, praticando esse mercado negro, eles se alimentam disso. E vocês podem ver, quando o tráfico começa a passar por alguma escassez, qual é a primeira coisa que eles fazem? Carrelo, você sabe muito bem, Vossa Excelência sabe muito bem, qual é a primeira coisa que acontece quando o tráfico começa a ficar escasso? As drogas? Eles vão para a rua, para sequestrar, para praticar lotrocínio, e vão para praticar lotrocínio mesmo, não é roubo e sigo de morte não, vai roubar é para matar, porque realmente tem gente que tem isso, tem que ter maldade no coração. E me diz se realmente essa questão de legalização poderia dar certo num país como o nosso, em que a gente sabe que isso já está ali na cultura, na cultura da favela. Primeiro de tudo, o que vai acontecer? Existe um instituto criminal que se chama Abolítio Criminis. O sujeito que cometeu um crime, desde o momento que esse crime se esvazia, ele já é tirado do código penal, o camarada que foi preso, automaticamente ele tem que ir para a rua. Todos os traficantes que estão presos iriam para as ruas. Segundo, o camarada que vive do crime, vive do tráfico, o tráfico é a maior fonte de renda do crime organizado, do comando vermelho, terceiro comando ADA. Se você tirar essa fonte de renda deles, você acha realmente que ele vai aceitar isso? Porque o Estado vai fornecer droga, o Estado vai vender droga. Pelo amor de Deus, ele nunca vai aceitar isso, ele vai continuar vendendo droga. O Estado, obviamente, como é um bem demeritório a droga, vai vender a droga mais cara, vai ter uma concorrência no mercado negro, porque o traficante vai querer vender mais barato a droga. E aí você quer realmente dizer que a solução é legalização de droga? Dizer que presídio não adianta. Adianta sim, só que se ele ficasse lá mais do que dois, três anos, que é o que acontece hoje. Hoje a gente tem liberdade condicional, progressão de regime, uma penca de benefícios penais que faz com que o cara enxergue que o crime compensa. O cara fica lá dois anos, cometei um crime que era para ficar dez, e aí vai para a rua de novo. Se ele visse que realmente ele vai ficar lá 30 anos, eu duvido que volte a reincendir. Aí eu duvido que teria que prender tantas pessoas assim como a gente vem prendendo, porque aqui o crime compensa. Enfim, eu acredito que já me estendi demais, vou deixar aqui a palavra para quem sabe realmente sobre segurança pública, porque falar como especialista de internet tem um monte por aí. Obrigado.